Chega e me fala na onda da bala, que mina safada que é tapa na cara No banco, no carro, no quarto, na sala, eu boto com força, ela pede e não para Olha o paciente das minheiras, deixa o gol mais cadeado Pra beber nós facilita, se souber dá uma botada Bota que bota que nós se joga e não vai dar pra trás Tá de malandra que nós gostou que eu vou e pede mais É bolando pra chegar malandro Doque na cintura, tu já chega conquistando Eu vou ouçar, faz todo o teu mano Várias daga tola todo dia na semana Senta aqui, senta, depois tu troca de lugar No revezamento tem muita pica pra sentar Bandiba, caraba, safada, Itaú Me xinga, me ama, eu faço bem mal Senta aqui, senta, depois tu troca de lugar No revezamento tem muita pica pra sentar Bandida, caraba, safada, Itaú Me xinga, me ama, meu bem, meu mal Chega e me fala da onda da bala Que mina safada quer tapa na cara No banco, no carro, no pato, na sala Eu boto com força, ela pega e não para Olha o paciente das minheiras, deixa o gol mais chateado Pra os bebês nós facilita, sem sombra, dá uma voltada Bota aqui, bota aqui, nós se joga e não vai dar pra trás Tá de malandra que nós gostou, fudou e pede mais Tô rebolando, castiga, malando Bloque na cintura, tu já chega conquistando Eu vou sarrando, faz tudo que eu mando Várias na minha cola, todo dia da semana Senta aqui, senta, depois tu troca de lugar No revezamento tem muita pica pra sentar Bandida, tarada, safada e tal Me xinga, me ama, eu faço bem mal Senta aqui, senta, depois tu troca de lugar No revezamento tem muita pica pra sentar Bandida, tarada, safada e tal Me xinga, me ama, meu bem, meu mal Bandida, tarada, afinal, sens力 E você finge, você chega bat me Do mesmo mikara Um beimo 2 company Um vídeo teplaying Tem um vídeo 10 vezes 20 vezes 2 vezes Transcrição e Legendas Pedro Negri